Fala galera, voltei, agora mostrando pra vocês a finalização aí ó, top, uma garajinha tá pronta É, quinta-feira, amanhã podia chover, ficar em casa só de boa, amanhã é sexta-feira, começar a beber cedo Que modelo, pai, é isso aí, vou mostrar lá atrás pra vocês Aí ó, quem não sabe como é que faz as casas aqui ó, nos Estados Unidos é só madeira, é só madeira essa porra Sorte desse que a gente não tem cupim igual lá no Brasil, senão ia tudo cair Essa porra, um buildão aí, velho Que modelo, aqui atrás já tá tudo pronta, as duas Só falta mesmo, na frente, tem que tirar essa porra, tô no nível, velho, tô bolada Mas é isso aí ó, que modelo aí ó, paisagem aí, paisagem tudo seca né, parece Tá brotando, tá brotando, tá brotando, ó verãozão que tá brotando, beijo É nóis É nóis Finalizada aí, pá E lá ó E aí galera E aí É nóis 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 E aí 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 E aí